Aí, abro esse vídeo aqui com maior alegria e com maior satisfação de trazer essa notícia pra vocês. A gente tá morrendo de medo que o Fernando Diniz vá pra seleção brasileira, né? Justamente no dia que o Antielote, ele confirma que vai cumprir o contrato dele com o Real Madrid até o final do ano que vem, ou seja, mais do que nunca, o Diniz tá na alça de mira da seleção. É, galera, mas esse medo a gente não precisa ter nesse vídeo aqui, viu? Esse vídeo aqui é pra comemorar, porque o Fluminense teve sim um integrante da sua comissão técnica convocado pra seleção, mas não foi o Diniz, não. Foi o Marcão. Marcão, seleção! Marcão, seleção! Marcão, seleção! Cara, que alegria, que alegria. Eu venho trazer aqui essa notícia pra vocês. Vou colocar aqui a matéria do GE na tela. Marcão será o auxiliar técnico do Ramon Menezes em alguns amistórios na seleção sub-20 aí pré-mundial. Ah, cara, merece muito. O Marcão é o ídolo da torcida tricolor, a galera se amarra nele pelo o que ele fez dentro de campo como jogador de futebol. Colocou o Fluminense por dois anos seguidos na Libertadores. A gente não pode esquecer disso. Como técnico, como técnico, o Marcão colocou o Fluminense dois anos seguidos na Libertadores. Então, temos essa eterna gratidão aí ao Marcão, além dele ser um cara gente da gente. O Marcão é um cara espetacular, espetacular. É impossível você ficar do lado do Marcão e não se contagiar com a alegria dele. O cara é gente boa demais, super alegre, gente boa, parceiro, tricolor e muito competente, tá? Não é à toa agora que ele tá dando esse up, digamos assim, tá ganhando esse prêmio. É o reconhecimento do trabalho dele e o Marcão vai ser o auxiliar técnico do Ramon Menezes na Seleção Brasileira Sub-20, tá pessoal? Esse é o assunto desse vídeo aqui, vou colocar na tela a matéria do GE. Sem antes, eu queria pedir aqui a tua inscrição pra você se inscrever no canal. Já passamos de 98 mil inscritos, menos de 2 mil inscritos pra gente bater a casa dos 100K, ganhar aquela plaquinha do YouTube, já tem espaço pra eu colocar ela aqui atrás. Então, se você puder se inscrever no canal, deixar teu like, compartilhar, acessar a nossa loja pra esse boneco aqui em 1902, na faixa, né? Essa camisa aqui também. Gostou dessa armadura? Você encontra na nossa loja, loja.sentimentotricolor.com.br Pode pagar no Pix, cartão de crédito e enviamos pra todo o Brasil, tá legal, pessoal? Esse vídeo aqui também é o oferecimento do OneFootball. Hoje começa a Série B e sabe como eu vou acompanhar? Dentro do OneFootball, já tá aqui na tela, ó. Série B, jogos de hoje. Tem dois jogos aí abrindo a Série B, que não sei se você vai dar pra ver por causa da luz. Guarani e Havaí e Ituano e Ceará. Você que é um apaixonado por futebol, ou por um acaso, você que estiver assistindo esse vídeo aí, for torcedor de um desses clubes, caso você não consiga ir ao estádio ou assistir pela TV, você pode acompanhar tudo dentro do OneFootball. Aponta o teu celular pra esse QR Code aqui, ou clica no primeiro link da descrição, tá legal? Bora lá, bora. Pô, eu fiquei muito feliz, galera. Eu fiquei muito feliz, admito que eu fiquei muito feliz com essa notícia do Marcão. E vamos ler aqui a publicação do GE. Marcão do Fluminense vai ser auxiliar de Ramon Menezes em Amistosos da Seleção Sub-20. Ex-jogador fará parte da comissão técnica nos jogos preparatórios para o Mundial da categoria. Auxiliar técnico permanente do Fluminense, o ex-jogador Marcão foi convidado, é uma convocação, por Ramon Menezes para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira Sub-20, que irá disputar três amistosos em Relês de la Fronteira, na Espanha, entre 15 e 27 de abril. Os jogos serão contra o Uzbequistão ou Senegal no dia 19, República Dominicana no dia 22 e Iraque no dia 25. Essas partidas amistosas fecham a preparação do Brasil para a Copa do Mundo da categoria. Copa do Mundo é essa que vai contar com o Alexander. O Alexander pode até ficar fora desses amistosos, mas na Copa do Mundo ele estará presente lá no Mundial Sub-20, e aí vai desfalcar o Fluminense. Marcão e Ramon Menezes são velhos conhecidos no futebol. Os dois, inclusive, atuaram juntos pelo Fluminense em 2004. Muito querido pela torcida tricolor, Marcão acumula quatro passagens como treinador interino e três como treinador efetivado do Fluminense desde 2016. O torneio, o Mundial, tem início previsto para o dia 20 de maio, mas a FIFA ainda não confirmou se o país cede e será mesmo a Argentina, depois de tirar a competição da Indonésia por problemas políticos. Confira aqui, aí está a lista de convocados e tudo mais. Pô, galera, estou muito feliz, muito feliz mesmo, com esse convite, como está dizendo a matéria aí, mas quase que uma convocação do Marcão para a seleção brasileira. Ele vai ganhar mais experiência, ele vai ganhar mais rodagem, e querendo ou não, nós temos que pensar num Fluminense pós-Fernando Diniz. O que vai acontecer quando o Diniz deixar o Fluminense? Eu acho que ele tem que deixar um legado dentro do Fluminense. E aí se vai ser o Barros, que é o auxiliar técnico dele, se vai ser o Marcão, se vai ser o Cadu, se vai ser algum outro profissional que hoje já integra a comissão técnica do Fluminense, eu não sei, mas o Diniz tem que deixar um legado. Um dia ele vai deixar o Fluminense, que não seja num curto, médio prazo, que seja lá na frente, depois de varrer o futebol sul-americano, conquistar todos os títulos. Mas em algum momento ele vai sair do Fluminense. E aí? O que o Diniz faz, só ele faz. Então esses caras que trabalham com ele lá, tem que aprender, tem que sugar, tem que tirar tudo que puder do Diniz, pra quando um dia ele deixar o Fluminense o trabalho e poder ter continuidade com o menor impacto possível. Impacto vai ter, porque o trabalho do Diniz, além da parte técnica e tática, é muito na parte emocional. O Diniz ele mexe como ninguém, com a cabeça, com a mentalidade dos jogadores, com o emocional dos jogadores. Isso aí, galera, isso aí ninguém aprende. Isso é dele. É da personalidade dele, é uma característica dele, que outros profissionais podem até se inspirar pra querer fazer parecido, mas igual ninguém vai fazer. Mas que pelo menos aquela parte técnica e tática dentro do campo, Marcão, Barros, ou seja lá outro profissional que tiver do Fluminense lá, possa dar prosseguimento um dia que o Diniz deixar o Fluminense. Porque um dia isso vai acontecer. A gente espera que não seja agora, né? Pra seleção brasileira. Essa notícia do Antieloite, ele falar que vai cumprir o contrato dele com o Real Madrid, me deixou um pouco preocupado, tá? Que a CBF, que ela vá em busca de um outro treinador estrangeiro, mas que não venha em cima do Diniz agora não, porque o Diniz não pode sair do Fluminense. Esse projeto, esse projeto de conquistas, títulos grandes, que nós almejamos esse ano e ano que vem, nos próximos anos, ele passa muito pelo treinador, tá? Se a gente perder o Diniz, vai ter que ser uma correção de rota ali, e eu não sei nem o que vai acontecer, eu não quero nem pensar nisso. Mas o assunto aqui de hoje é o Marcão. Marcão, beijo pra você, cara. Torcida do Fluminense te ama, parabéns. Vai na seleção, representa o Fluminense, e passa a tua experiência lá pro Ramon Menezes, aprenda coisas novas também, pra você continuar ajudando o Fluminense, assim como você já faz há muitos e muitos anos. Tá legal? Você que chegou até aqui e não deixou o like, não? Deixa agora, se inscreva no canal. Se você não conhece a nossa loja, acesse lá, pessoal, loja.sentimentotricolor.com.br, esse boné, essa camisa, tem casaco, tem outro modelo de regata também, tem modelo de camisa de manga, de algodão, pra você que não gosta de botar os seus braços pra fora, não tem problema nenhum, acesse lá, loja.sentimentotricolor.com.br, e adquira um produto de qualidade, e ao mesmo tempo, ajude o nosso canal a continuar prosperando cada vez mais. Tá legal? Fique com Deus, até o próximo vídeo, um forte abraço, e saudações, tricolores. Parabéns, Marcão! Tchau!